Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o Embaixada Brasil, o seu programa de política aqui na TV Polo. Do meu lado esquerdo, jornalista especializado em análise política, Luiz Valentim. Tudo bem, Valentim? Tudo bem, Tiago. Boa noite para você, nossos telespectadores. Um prazer estar aqui. Do meu lado direito, Safira Duarte, advogada também especialista em direito político. Direito eleitoral, Tiago. Vamos lá. É isso aí, estou aqui para mais um programa com vocês. Continua com a gente. Pois é, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o primeiro turno das eleições pelo país. Primeiro bloco a gente vai falar sobre as eleições presidenciais. Eu queria saber de vocês dois uma breve análise sobre o primeiro turno. O Jair Bolsonaro saiu, salagrou como o grande vencedor da eleição e está muito próximo de vencer agora no segundo turno. Qual a avaliação de vocês? Bem, eu vou passar a bola para a Safira porque as damas primeiro, né? Então pode começar, Safira. Então, assim, olha, Tiago, 49 milhões de votos não é para qualquer um, né? Ele foi o grande vitorioso, ele foi, teve uma votação muito expressiva, ultrapassou o grande populista que foi esse presidente Lula, né? Foi o presidente mais votado na história de primeiros turnos e tem sido um fenômeno, né? Houveram alguns problemas aí nas urnas, o que a equipe do Bolsonaro está pedindo providências para que não haja os mesmos erros no segundo turno. Mas a gente tem que reconhecer que ele foi realmente emblemático porque ele não fez campanha, não vai no próximo debate, né? Os médicos pediram para ele não ir, mas ainda tem outros três, quatro debates, salvo engano aí, nesse debate da Band. Mas ele ainda está de convalescência, né? Ainda está nesse período aí pós-operatório, está conduzindo esse segundo turno com muita cautela. Valentim? Bem, o meu destaque, acredito que além da vitória numericamente e extremamente considerável, um oito, né? Do Jair Bolsonaro, eu acredito que a superação frente, o PSL, diante do Partido dos Trabalhadores, né? Da candidatura do Fernando Haddad, foi uma candidatura que ela teve sim o impulso do ex-presidente Lula, porém não totalmente como o Partido dos Trabalhadores esperavam, né? A polarização também levou muito a isso e vai ser característica agora, no segundo turno, essa polarização continuar. A briga agora é, quem toma voto de quem? Com dois partidos extremamente polarizados? Difícil. Tivemos aí um grande número de abstenções, pessoas que não foram votadas. 20% também. 20%. É daí que o PT vai tentar reverter esse quadro. Vamos ver agora qual a estratégia o Partido dos Trabalhadores vai tomar para esse segundo turno. Usar a imagem do candidato Lula, que hoje é um preso político, será que isso vai ajudar? O eleitorado de Lula está concentrado na região nordeste do país. Lá, o Partido dos Trabalhadores já se consolidou. O que Haddad precisa fazer é conquistar votos de outras regiões. Porém, não nos esqueçamos, ele é uma eleição polarizada. Ele enfrenta um candidato que tem ideias, que tem pretensões político-administrativas, caso vença a eleição, totalmente diferentes dele. Vai ser uma campanha de segundo turno de muita estratégia. Tiago. Queria saber de vocês dois agora a respeito dos outros candidatos. O Ciro Gomes, que chegou em terceiro lugar na corrida. E o Geraldo Alckmin, que surpreendeu muita gente, né? Teve pouquíssimo voto na avaliação de muitos. O que vocês podem falar sobre isso? Então, assim, olha, Tiago, para o eleitor que está em casa, sabe que o PSDB governou 20 anos o estado de São Paulo, né? O ex-governador Geraldo Alckmin não fez o dever de casa, né? Não conquistou votos, ainda embora tenha viajado o Brasil todo, não conquistou um eleitorado novo. Pelo contrário, perdeu votos em São Paulo, não teve, não fez uma boa campanha. Um destaque também para a Marina Silva. Marina Silva, que ficou lá embaixo, atrás do cabelo da Silva. Eu acabei nem citando o nome dela, porque realmente ela foi muito mal, ficou abaixo, muito do esperado. Então, acabei não citando, mas enfim. Mas assim, a Marina Silva achou que ia ganhar a eleição quando o ex-candidato Eduardo Campos veio a óbito. Mas ela achou que ia ganhar, só que infelizmente não teve o desempenho esperado, né? O Ciro Gomes se saiu muito bem, foi o mais votado do Ceará, né? Se saiu muito bem porque ele foi uma surpresa, né? Ele ficou em terceiro lugar nas urnas. Ele estava muito confiante de ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Só que ficou-se sabendo que eles nem estavam acreditando que ia ter segundo turno, né? Muitos deles, a equipe, a equipe em si, a portas fechadas estavam acreditando, jogando a toalha de que nesses últimos dias aí, que não ia ter segundo turno. Mas, né, é um destaque para o Cabo Daciolo. Com certeza. Não querendo ser redundante, falando em terceiro, o Ciro Gomes foi uma terceira via? Bem, Tiago, eu acredito que o fato do Ciro Gomes... Quem são os eleitores do Ciro Gomes, né? A Safira acertou muito bem, ele venceu em seu curral político, que é o estado do Ceará, ele foi governador. Tanto é que lá a família Gomes Ferreira predomina dentro da política já há muito tempo. O eleitor do Ciro Gomes, qual a característica do eleitor do Ciro Gomes? É aquele que não quer o Bolsonaro? É aquele que não quer o Haddad? No caso do Bolsonaro, até citaria que sim. No caso do Haddad, o eleitor do Ciro Gomes, aquele eleitor de esquerda, mas, digamos assim, o eleitor de esquerda que acabou se dando mais um pouco, é mais convicto de seus conceitos, é esquerdistas, né? Mais centrado. Mais centrado. Não é aquela esquerda que vota na esquerda porque a esquerda olha para a pobre. Não. É aquele eleitor de esquerda que tem seus princípios ideológicos bem finalizados, bem decididos, bem visionários, né? Tanto é que isso ficou bem claro durante todas as pesquisas eleitorais de todos os institutos, tanto o Ibope, quanto o Datafolha, quanto o Paraná Pesquisas, né? O Ciro sempre oscilou entre 11, 12, 13, quando menos 10, quando mais 14% das intenções de voto. Então, é um eleitor muito convicto de seus votos. Agora, também, por serem convictos, ele sabe o que o Ciro defende, sabe que é uma candidata de esquerda e acredito que cerca de 70%, no mínimo, desses votos do Ciro Gomes devem migrar para o Fernando Haddad, né? É lógico que tem lá a sua importância, vai agregar votos no segundo turno, porém, eu costumo dizer que os 46,3% de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro, talvez até também é um eleitorado bem convicto de seus votos. E esse número de 46,03% dos votos é um número muito perto da vitória, muito perto da margem, né? Digamos que 50% dos votos de todos os candidatos da direita, de centro-direita, se posicionando para o lado direito da linha partidária, eu acredito que já seja o necessário para eleger Jair Messias Bolsonaro, o próximo presidente da república devido a sua margem, que está muito próxima da linha divisória dos 50%. No entanto, Haddad tem que trabalhar muito bem os votos de Ciro Gomes, mudar o seu discurso, fazer um discurso, vir mais para o centro, atacar outras regiões. Os votos do Ciro são importantes para Haddad? Sim, mas não são suficientes. Eu vou só voltando aos assuntos derrotados, vamos dizer assim, eu vou voltar ao assunto Geraldo Alckmin, porque no começo dessa semana, Geraldo Alckmin teve um embate com o candidato a governo de São Paulo, o João Doria. Exato. Foi chamado de falso, traidor, temerista, foi chamado de temerista. Vocês acreditam que esse fato de provavelmente ter uma racha no PSDB atrapalhou o geral? Então, o grande começo dessa briga toda foi a expulsão do, a expulsão do, daquele, aquele líder do PSDB. O Saulo? Não, não, não. A expulsão, está aqui, eu anotei o nome dele. Do Goldman. Ah, o Alberto Goldman. Ex-governador de São Paulo. Exatamente. Ele foi expulso do PSDB, aí gerou essa briga toda, foi expulso por infidelidade partidária. Olha só, gente, foi até a tese do meu TCC. Infidelidade partidária, por quê? Com razão, com razão. No âmbito do direito eleitoral, realmente, foi uma expulsão com justa causa. Por quê? Teve um fundamento jurídico para isso, né? Ele foi apoiar o SCAF. Ele foi, ele tendo um partido, ele é, gente, ele é filiado. Ele assinou, entre aspas, um contrato de fidelidade com o partido. E o São Paulo tendo um candidato a governador, que é o João Dória, que ficou em primeiro lugar nas pesquisas, vai para o segundo turno, não tem porquê ele apoiar, fazer frente, bater de frente com o partido e apoiar outro candidato, ainda mais o Paulo SCAF, que estava em segundo lugar nas pesquisas. Foi ultrapassado pelo Márcio França, que está na situação, mas, realmente, foi, teve um embasamento aí absolutamente plausível essa expulsão do Goldman. E aí, gerou-se essa briga toda do Geraldo Alckmin com o João Dória e ele foi chamado até de temerista, gente. Para o Dória, isso é um xingamento, é uma... Morrendo. Exatamente, é morrendo. E ele se sentiu afrontado e tem até áudios rolando aí, que foi gravado o áudio do... Uma reunião executiva do PSDB lá em Brasília. Ainda insistindo um pouquinho, mas no assunto do PSDB, os prefeitos aqui da Baixada também parecem que ficaram meio rachados, porque o prefeito de Santos, por exemplo, o Paulo Alexandre Barbosa, teoricamente, está com o Márcio França nesse segundo turno. Eu gostaria de falar essa questão do PSDB, Tiago. Aproveitando aquilo que a Safira acabou comentando aqui na mesa. Eu acho que a pior escolha do PSDB nos últimos anos, acho que se arrependimento matasse, eu acho que... Eu acho até que se o Alckmin fosse uma vestúria, ele estaria nesse momento colocado a cabeça debaixo da terra, né? Quando ele trouxe o Dória para compor, né? O Dória tem uma personalidade muito difícil, né? Ele faz parte da elite paulistana, né? A gente pode até ver pelas declarações dele, pela postura dele, uma pessoa extremamente difícil, que gosta de holofotes, que gosta de câmeras, né? Em cima dele. Bem, a questão toda é que ele... Simplesmente, desde quando o Dória veio para o PSDB, a única coisa que ele conseguiu foi rachar o partido, né? Isso a gente pode ver desde as eleições municipais, né? Ele veio com todo aquele discurso de administrador, o PSDB tentando fugir dessa linha política, né? Dizendo que trouxe um gestor para compor o partido. E aí sim, foi quando ele teve aquela votação monstruosa contra o próprio Haddad, para ser prefeito de São Paulo, derrotando o prefeito atual, o então prefeito, ainda no primeiro turno. Com o decorrer, o Dória se mostra ser um político muito ambicioso, apesar do pouco tempo na política. Eu acho que essa postura acabou irritando o alto clero tucano, né? E agora, a gente sabe que o próprio Dória rivalizou com o Alckmin, pois ele queria ser o candidato tucano à presidência da República, porém, ele estava disputando a vaga com o próprio presidente do partido em âmbito nacional, ou seja, por questões políticas, o Alckmin não deixou ele crescer, né? E também, devido ao fato de ele ter se afastado da prefeitura de São Paulo para concorrer ao que sobrou para ele, que era a candidatura ao governo do Estado, fez com que ele não decolasse da maneira como decolou, né? Talvez ele esperasse algo em turno próximo aos 40%, poderia até ter um segundo turno, mas não com uma diferença abaixo deste número, entre 40% e 50%. Isso acabou caracterizando um desgaste do partido, que já vinha desgastado desde as notícias de corrupção, que veio abalando o Ninho Tucano, o Aécio Neves, o Beto Richa, a questão da Dersa aqui em São Paulo, com o Paulo Preto, né? Todos esses fatos acabaram prejudicando a imagem educana. Marconi Perilo, ex-governador de Goiás. Marconi Perilo, ex-governador de Goiás. Isso agora é mais recente. Então, e com a chegada de um candidato de extrema direita, que com um discurso esse sim totalmente fora da política tradicional, que é o Bolsonaro, o pessoal da direita, que é mais fácil de migrar do que o pessoal da esquerda, todos nós sabemos disso, a mente mais aberta, fazendo com que você tenha um pouco mais de opções quando você não é tão radical. Acabou migrando para o Bolsonaro, esvaziou o eleitorado do Alckmin, queira ou não, se não refletiu diretamente no Dória, refletiu indiretamente, porque são todos do mesmo partido. E ao final do primeiro turno, com a derrota concretizada do Geraldo Alckmin, acabou tendo essa troca de flechas aí, nos bastidores do Ninho Tucano. O PSDB vai ter que se reventar daqui para frente. Então, mas aí não foi só a expulsão do Goldman que resultou nessa briga. Na verdade, também, o apoio declarado do Dória para o Bolsonaro também indignou o Geraldo Alckmin, porque ele disse que não vai apoiar o Bolsonaro de jeito nenhum. E, vamos voltar aqui um pouquinho no Ciro também, o Ciro, eu li, gente, eu li matérias do Ciro dizendo que não ia apoiar o Haddad nem a Paulo. Aí o que acontece? Agora, o Ciro não quer aparecer, deixou o PDT livre, o PDT nacional livre para apoiar o Haddad. Só que, no Ceará, o candidato que ele apoiou, que era o da situação Camilo Santana, é petista, né? E tem lugares no Brasil que o PDT está apoiando o Bolsonaro. Então, assim, para não declarar um apoio expresso para o Haddad, o Ciro não quer estar se abstendo dessa obrigação. Mas agora ele está dizendo que o Haddad é uma segunda Dilma. O que acontece, na verdade, gente, na verdade, na verdade, no infligir dos ovos, o Ciro que gostaria de ter tido o apoio do ex-presidente Lula. Essa que é a verdade. Então, ele tinha essa esperança de ser o presidente do Brasil, mas o Lula preferiu escolher o Haddad. Vocês acham que a esquerda enrou e ter dividido, rachado, literalmente. Nós temos o Ciro Gomes, o Haddad. E o Bolsonaro, não vou contar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve o mínimo de votos. Mas, se houvesse uma união, teria mais força agora para o segundo turno? Se tivesse se unido... É, por exemplo, um candidato, Ciro Gomes é o lado esquerdo da eleição e ponto. O Haddad seria um apoiador. Eu acredito que ele esperava, com a impugnação do Lula, com a prisão do Lula, em concorrer às eleições presidenciais, eu acredito que o Ciro simplesmente esperava que o PT viesse a apoiá-lo com uma chapa de vice. Seria, teoricamente, até pelo fato do Ciro ter sido ministro no governo Lula, e lá nas eleições de 2002, o Ciro foi apoiar o PT, após ter sido derrotado no primeiro turno, junto com o Garotinho, quem foi, naquela ocasião, Lula e José Serra foram disputar o pleito de 2002, o Ciro foi um apoio declarado à, então, candidatura petista. Talvez, ele sempre se deu muito bem com o pessoal do PT, se deu muito bem, entre aspas, se o Ciro hoje não está no PT, ou nunca decidiu ir para o PT, porque ele sabe que lá ele não ia ser criado. O Ciro já foi PSDBista, o Ciro já foi do PSDB, o Ciro já foi, vamos relembrar aqui, já foi do MDB, aí, o que acontece? Quando ele foi convidado para ser ministro, e o Ciro, detalhe, o padrinho político do Ciro, posso contar isso no próximo bloco, mas o padrinho político do Ciro chama-se Tasso Gereissati, é um cacique tucano das antigas, no PSDB cearense, mas o tempo desse primeiro bloco já está acabando, a gente fala... É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, mais análises. Até já! Estamos de volta com a Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. A gente terminou o primeiro bloco falando do Ciro Gomes, sobre o Tasso Gereissati, e agora a gente vai falar um pouquinho do PT. Vamos falar do Fernando Haddad? Vamos falar do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, vamos falar um pouquinho do direito constitucional. O Fernando Haddad propôs fazer uma nova constituinte, não é o que quer a equipe do Bolsonaro. O Bolsonaro quer seguir fielmente a Constituição, ele como democrata que é, quer seguir fielmente a Constituição Federal de 1988, diz que não existe essa probabilidade de fazer uma nova constituinte, não tem interesse, o general Mourão chegou a considerar essa hipótese, chegou a considerar essa hipótese, mas o Fernando Haddad quer ser realmente um ditador, quer o que ele pretende ser, como os nossos países vizinhos aqui, como a esquerda pretende, tem esse plano de poder. Você está pensando na ursal, né? Na ursal, exatamente. E aí o Bolsonaro já descartou essa ideia. Valentim? Bem, focando na questão do Fernando Haddad, qual a tática do PT nesse momento, caso queira realmente ir para o embate direto? A situação do PT, ela é muito complicada. Um, porque já ficou confirmado que o Jair Bolsonaro não estará nos primeiros dois debates do segundo turno. Ou seja, aquele enfrentamento de ideias vai ser muito difícil, que o debate, todos sabem, é aquela oportunidade que o leitor tem de vir e comparar as duas ideias, escolher para si o que lhe cabe melhor. A tática de você escolher o Lula agora no segundo turno, eu não sei se convém, porque... É arriscado. É arriscado. Como a gente havia comentado antes, é a eleição do que eu voto nesse porque eu não gosto desse. Entendeu? Então, você tem que ter uma afinidade, uma sensibilidade muito grande para poder agarinhar os votos. Eu acredito muito na questão democrática, porque ele vai dizer que a democracia está do lado do Partido dos Trabalhadores, porque é um partido que sempre esteve ao lado do povo, aquele velho discurso repetista. Ele vai partir para os dizeres que o Bolsonaro não é um candidato da democracia, que é um candidato muito próximo do militarismo e que o Brasil viraria... Seria um regresso para trás, uma candidatura... Seria um autoritarismo. Seria um autoritarismo. Acho que vai partir para esse campo para onde ele vai tentar mudar a opinião dos eleitores do Bolsonaro, o que eu acho muito difícil porque não é uma questão também ideológica. É uma questão que o povo brasileiro está muito aborrecido com a situação de corrupção pela qual o país está bem passando nos últimos anos. Boa parte desse eleitorado seria do Alckmin, do Amoedo, do Meirelles e não, não acreditaram. O que o povo brasileiro está cansado realmente é de ligar a televisão, ligar o rádio, na internet e verem notícias de corrupção, coisa que o PT está infiltrado até o pescoço. É protagonista, na verdade. Assim, eu queria comentar o seguinte, primeiro que quem vota Bolsonaro não vai mudar de time, não vai virar casaco, não vai votar no Haddad, não tem jeito, pelo contrário, a ideia é ampliar esses 49 milhões de votos. Eu acho que nós estamos em Corinthians e Flamengo, duas torcidas fantásticas. Não tem como, não tem como. Dificilmente você virar 18 milhões de votos de diferença em três semanas, é muito complicado. Mas olha, falando sobre também um aspecto ainda aí jurídico, uma polêmica aí que o Haddad se meteu agora, ele quer anistiar, quer perdoar os crimes de menor potencial ofensivo, de pequenos delitos, para ser mais clara, dos criminosos, né, dos criminosos que estão aí encarcerados. O eleitor do Bolsonaro, gente, jamais vai aceitar um negócio desse, porque se ele cometer um crime, ele vai, estou falando, né, do ponto de vista jurídico aqui, que é a parte que me cabe, ele quer que esse cidadão transgressor cumpra a sua pena, não tem jeito. Aí o Haddad aparece em rede nacional dizendo que vai anistiar, ou seja, ele está fazendo escola para anistiar também a pena do Lula, que o Lula mandou, mandou uma senadora, uma senadora e mandou também o ex-ministro Nelson Jobim, foi ministro do STF, sondar os militares que são favoráveis ao Partido dos Trabalhadores, sondar os militares para ver a possibilidade dele ter um indulto aí. É muito complicado quando um ex-presidente começa a pegar forças nomes fortes para sondar sua liberdade, tendo sido ele já condenado, ou seja, existe uma grande resistência do Lula a aceitar que foi condenado. E aí o eleitor do Bolsonaro não aceita, não admite isso de maneira nenhuma. Inclusive, o Haddad tem propagado mentiras aí nas redes sociais dizendo que o Bolsonaro é contra o Bolsa Família, é contra o 13º, pelo contrário. Sabe o que ele fez? Pegou e disse que vai dar o 13º do Bolsa Família. Pronto, acabou. Vocês viram isso aí? Se o PT seguir a sua linha tradicional nesse segundo turno, ele vai estar pedindo para ser sepultado. Com certeza. porque se nós formos avaliar todo o embrólio que está sendo a decisão do eleitorado brasileiro em prol da candidatura de direita, essa onda de direita que tomou conta do Brasil, a população está muito focada na questão da corrupção. o Jair Bolsonaro se apoderou de um discurso, ele se apoderou de um território de um nicho político que muita gente tem vontade de falar e acaba não fala e ele, por falar isso, acabou agregando a maioria dos votos. se ele continuar com essa linha de esquerda, com essa linha de que a gente vai conseguir recuperar criminosos, presos, através de aulas de capoeira e aulas de artesanato, realmente vai ficar muito difícil, até porque o Brasil vive uma guerra civil, não só no estado do Rio de Janeiro, onde tem o maior foco das coisas, mas todo mundo hoje em dia com esse alto índice de desemprego está, correndo o risco de os poucos que estão trabalhando, de sair do seu trabalho em direção à sua casa e serem assaltados. E o povo não aguenta mais isso, essa onda de insegurança. E o discurso do PT, aquele discurso mais de tentar amenizar, de dar oportunidade para todos ou de pelo menos você pegar os ditos discriminados pela sociedade e tentar ajudar, o problema é que a classe média se sente acuada. é a classe média que toca o Brasil, todos sabem disso. Vamos falar de composição. O futuro presidente vai ter uma Câmara no Senado pela frente. Eu queria que vocês falassem sobre a nova composição, o PSL. Exato. disparou. São 52 cadeiras eles? 52 deputados. Para quem tinha dois ou três deputados na atual gestão. E oito senadores. Parece que ele tinha apenas um deputado. Exato. Um deputado. E agora são 52 e no Senado dos 81 o PSL vai ocupar oito cadeiras. Com destaque para Joyce Hasselman e Janaína Pascoal, a quem eu dou meus parabéns aqui por terem sido as mulheres mais votadas da história da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que eu nunca vi uma deputada estadual alcançar dois milhões de votos. Realmente foi impressionante. Ela teve mais votos do que o filho do Jair Bolsonaro. Ela teve mais votos do que a própria Joyce Hasselman que foi candidata à Federal. Ela teve mais votos ainda porque a Joyce Hasselman teve um milhão e setecentos mil votos e a Janaína Pascoal dois milhões e sessenta mil votos. É um fenômeno. Como é que vocês estão vendo o desenho da Câmara e do Senado? Teve mais votos que no Tiririca. Bom, como é que vocês estão vendo esse desenho? Porque o tanto que se noticiou é que houve uma limpeza de velhos caciques, de velhos políticos. Como é que vocês veem agora essa nova Câmara e esse novo Senado? Então, ó, te passo já a bola, Luiz. Só assim, também falando sobre isso, temos fenômenos da internet também youtubers que se candidataram à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de São Paulo que é o Kim Kataguri. O Kim Katagiri, quer dizer, e o Arthur, mando o Mamãe Falei, pois é, eles se filiaram ao Democratas, não quiseram, fizeram a opção de não se filiar ao Partido Novo porque eles justificaram que não iam conseguir fazer as coligações que eles pretendiam, apoiar os candidatos que eles pretendiam que, é claro, eles estavam falando do Jair Bolsonaro, eles não queriam apoiar o João Almoedo, né? Então, eles são fenômenos também na internet porque tiveram, eles têm mais de, quase 2 milhões de seguidores no YouTube, né? inscritos no canal e tiveram, alcançaram mais de 400 mil votos, 465 mil um, 470 mil outro, isso também é uma votação histórica para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal e, inclusive, para finalizar, o Kim quer concorrer a, falando agora de regimento interno da Câmara, né? Ele quer concorrer à presidência da Câmara, já chegou com todo o gás, nem tomou posse ainda, mas eu acredito que, pela idade dele, ele pode ser impedido. E tem 21 anos, é isso? 21 anos, 21 anos muito novo e o regimento interno da Câmara não permite. Bem, apenas para citar, né? O grande vencedor, realmente, nessas eleições de 2014, foi o PSL, um partido pequeno, inexpressivo, que, com a sua ideologia que era pouco adotada até o fenômeno Bolsonaro aparecer no ano de 2013, que foi quem se posicionou contra aquelas manifestações dos seis centavos do ônibus e mais... Na época da Copa das Confederações, que antecedeu a Copa do Mundo no Brasil. Só para você ter uma ideia, hoje o PSL é o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, né? Ficando apenas... Tem a segunda maior bancada apenas atrás do PT, né? O Partido dos Trabalhadores, ele tem 56 deputados hoje. O PSL tem 52. O crescimento proporcional, percentual, do PSL foi algo realmente fora do comum. Fora do ifo, né? Fora da... Devido à ação da direita que vive o país. Em 2014, o PSL teve 808.040 votos. Isso na última eleição, no último pleito, em 2014, que antecedeu a nossa atual. Já em 2018, esse número cresceu 1.341%. Realmente, algo inexplicável devido aos fenômenos que viveu, né? A Jússia Haussmann, o Eduardo Bolsonaro, a Junina Pascoal, dentro do Estado de São Paulo. Ao total, o Partido Social Liberal teve 11.640.033 votos. Apenas para você terem uma noção de como está a ideologia política do eleitorado brasileiro. É muito mais 11 milhões, é muito mais que a população inteira do Estado do Pará. O Estado do Pará tem 8 milhões de habitantes, 11 milhões votaram no PSL. É muita gente. E daí você vê o PSL, de uma maneira geral, o PT tem mais deputados e tudo mais, mas o PSL foi o campeão de votos. O PT veio em segundo lugar com 10.126.611 votos. O PSDB, né? Acabou ficando em terceiro lugar nas eleições desse ano. Aí você vê, você vê, mesmo o PT sendo o partido que vai ter mais, vai ter a maior bancada da Câmara Federal, ele teve uma queda, ele teve uma queda de menos 25% em relação às eleições anteriores. E além do, olha, além do PT, que foi o segundo colocado, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, todos tiveram uma decrescente. O PSDB caiu 47% do seu eleitorado. É uma queda extremamente expressiva. O PSDB, um partido de centro. O PSDB do Gilberto Cassab, do Índio da Costa, caiu 4%. O Partido Progressista, dito como o rei do centrão, caiu também menos 15%. E o MDB, que se tornou o partido mais fisiológico da história da política brasileira, esse sim, caiu consideravelmente menos 50% de votos em relação a 2014. 2014. Isso é o que? Isso é o resultado das ruas, gente. Esse resultado que o PSL teve, que o Novo teve, eu queria pedir perdão, que os oito, os oito, eu falei, oito senadores, na Câmara, na verdade, vão oito novos deputados do Novo, que não tinha ninguém que estreou nessa eleição, e realmente, também está de parabéns, é um partido completamente formado pelo empresariado, e isso é o resultado das ruas, das pessoas que foram para a rua em 2016. Então, o PSL conquistou votos lá atrás. Apenas ressaltando, Safira, dos partidos considerados esquerda, o que teve o saldo mais positivo foi o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL de Jean Wyllys, de Boulos e de tantos outros nomes. Ele teve, aumentou em 59% o seu número de eleitores, com exatos 2.783.079 votos. Um voto de protesto, você quer dizer? Não é, é um voto de polarização. Quando você mexe com um polo, você teoricamente mexe com outro. Entendeu? A eleição, ela migrou, ela migrou do centro para os dois polos. Quando o seu principal adversário se mexe, a tua tendência é se revoltar. O outro também mexe do outro lado. Entendeu? Então, essa é a real eleição polarizada. Pouco, pouco se ouviu falar dos partidos mais tradicionais brasileiros, né? Agora vou perguntar um negócio para vocês. O próximo presidente, quem for, vai ter dificuldades para lidar com essa Câmara e com o Senado? Não. Não? Não. Também acho que não. Não vai ter essa dificuldade, até porque esses partidos foram os dois mais bem votados, né? A maioria dos partidos de centro ainda não declararam apoio, o que isso é totalmente normal quando se vem do centro de partidos como PP, de partidos como PR e de outras, de tantas outras siglas. Esses partidos o que estão fazendo? Eles estão esperando o fim do pleito para decidirem apoio ou não. Todo mundo sabe que partidos de centro são de centro. Eles vão para onde tem o poder. Agora, eu não acredito se um governo Bolsonaro que fez uma coligação de apenas dois partidos, ele e o PRTB, aceite. Então, a migração desses partidos... O PSDB vai ser oposição ao Jair Bolsonaro, por exemplo? Vocês acreditam? Acredito que não. Acredito que não. Porque o PSDB é um partido de centro-direita, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que o próximo presidente, que provavelmente seja o Jair Bolsonaro, segundo o próprio diretor do Datafolha, disse que há uma possibilidade mínima, ínfima do Haddad virar. Então, a gente já está contando que o Bolsonaro seja o próximo presidente. Ele não vai ter dificuldade para transitar entre Câmara e Senado porque aprovar os próprios projetos, porque dos 513 deputados, nós já vimos ali que a bancada ruralista, a bancada evangélica, está todo mundo já a favor do Bolsonaro. Então, só da bancada ruralista já são 261 deputados. A bancada evangélica também é um número grande, um número expressivo. O Bolsonaro é evangélico, né? A maioria dos evangélicos vai votar no Bolsonaro. E só isso daí já soma mais de 300 deputados. Então, dos 513, ele já tem mais que a metade. Bem, a colocação da Safira, ela tem muita lógica, faz muito sentido, embora eu discorde em um certo ponto. Eu acredito que o PSDB não vá se posicionar a favor do Bolsonaro, como também não vá fazer uma oposição como a do PT ou junto ao PT. Ele vai bater na tecla que é um candidato radical, a qual ele nunca tomou essa postura. Ele vai se posicionar de uma forma centralizada, fazendo ele por si próprio e alguns partidos mais próximos que sempre tiveram uma história política mais conjunta com o PSB, como o próprio DEM. E a partir desse grupo de partidos mais próximos, eles se unam, não para a esquerda, não para a direita, para eles definirem como vão se posicionar perante um governo Bolsonaro, que eu acho que tem uma probabilidade, lógico, bem menor que outros partidos, mas eu acho que vão optar também por uma oposição. Bacana. Mais um intervalo daqui a pouquinho, mais discussão política aqui na TV Polo. Fica aí, a gente volta já. A cantina de Ajo agora é Freitas Gouveia Bifê. Freitas Gouveia Bifê. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de marmitex e mini marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso chi salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O centro é baratinho, frito ou assado. Pois é, a tia Jô continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. agora é Freitas Gouveia Bifê. Prestigie. Aqui, quem ganha é você. Freitas Gouveia Bifê. Estamos de volta com o Embaixada Brasil, seu programa de política aqui na TV Polo. E vamos para o último bloco, infelizmente. Gente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria falar com vocês sobre um exercício de futurologia. Vamos brincar de futurologia. Vamos falar da pesquisa eleitoral, da Tafolha, comendado pela TV Globo, pelo Jornal Folha de São Paulo, mostrando que o Jair Bolsonaro está disparado na frente, são 16 pontos de diferença em frente ao Haddad. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Então, Bolsonaro aparece com 58% dos votos, 42% aparece o candidato Fernando Haddad, o que é muito difícil ele ultrapassar. Para esse segundo turno, a imagem deles, os marqueteiros estão cuidando e foi aconselhado para o Haddad retirar o vermelho, o vermelho da campanha, excluir o Lula, agora só aparece ele, a Manuela, o nome dele agora aparece com as cores da bandeira nacional. e para o Bolsonaro foi recomendado que ele seja mais Jair, tá? O marketing eleitoral dele, o marketing político está cuidando da imagem dele para que mostre mais ele com a família, ele com as filhas, tá? Que seja um segundo turno mais pessoal, porque vão tentar conquistar os votos pelo emocional do eleitorado, né? E aí, ele está sendo mais Jair do que Bolsonaro. na verdade dele, a posição dele é muito tranquila, né, Safira? Porque se nós passarmos para, se formos pensar da forma que ele ainda se recupera de um grave atentado político, que quase tirou a vida dele, quando você toca no não, na questão emocional, isso já acabou emocionando parte do eleitorado, foi dali que ele começou a ter, deslanchou, deslanchou a ascensão dele a partir dos 22% no início do mês de setembro. De setembro. Bem, não sou astrólogo e minha criança também não é espírita, mas vamos tentar aqui, tentar prever alguma coisa. Eu acredito que ele deva tomar uma postura realmente mais light, não tem porquê ele ir para um embate direto com o Haddad, até porque ele está na frente das pesquisas, quem teria a perder seria apenas ele. Ele vai acabar se, não digo se escondendo, acho que esse termo nem pega legal e ele é um capitão do exército, acho que ele até gostaria de ir para o embate caso seja necessário, mas vai se usar de estratégias agora, a questão da saúde física dele, o que os médicos falarem, ele vai adotar para si, é lógico que os médicos vão falar, não que os médicos sejam cabos eleitorais, mas os médicos vão falar que ele vai apenas na metade do segundo turno em diante, que ele vai estar apto para a troca de ideias e ele vai seguir essa linha, vai tentar amarrar o pleito o máximo possível. Alguns marqueteiros e alguns políticos dizem que o Jair Bolsonaro não é tão bom de embate e de televisão, teoricamente tradicional. Você acha que se houver um embate a partir de agora na televisão, isso vai prejudicar a imagem de Jair Bolsonaro? Não, não, eu acho que não vai, ele teve um conselho também para ser mais agressivo, mais incisivo, no sentido de associar a imagem do Lula a grandes ditadores criminosos, Mussolini, Stalin, esse pessoal aí mais antigo, Mussolini, mais barra pesada, foi um grande mafioso italiano, então assim, responsável pela corrupção de muitos anos na Itália e tal, e aí vão tentar associar o Lula a Lenin, esse pessoal mais barra pesada. e aí o Bolsonaro, ele na verdade não pode, ele não pode ser tão agressivo por precaução médica, mas olha, respondendo a sua pergunta sobre futurologia, o Bolsonaro já está anunciando a sua equipe econômica, e ele, para conquistar, olha só como o Bolsonaro é esperto, gente, na verdade ele está sendo muito bem assessorado, ele, para conquistar o mercado internacional, para voltar a fazer investimentos como o Brasil, ele está contratando, ele está convocando, na verdade, convidando executivos de grandes multinacionais, por exemplo, ele convidou um executivo do Conselho de Administração da TIM, que é uma multinacional de telefonia, ele não é nada bobo, enquanto, em contrapartida, o PT resiste em anunciar a sua equipe econômica, por que está escondendo, né, o Bolsonaro não tem nada a esconder, o PT não quer anunciar, por quê? Porque teve Palos, o Delube Soares, os seus ex-tesoureiros aí, que foram da sua equipe econômica, o ex-ministro da Fazenda, está preso, então, assim, na verdade, sinceramente, o PT não tem nomes para indicar. bem, eu acho que a tática, ela vai se estabelecer, eu acho que ele vai precisar comparar ideias com o Haddad, o que o Haddad pretende, é diferente do que eu pretendo, ou vice-versa. Se ele tiver algum, a questão está tão fácil para o lado dele, está tão cômoda, que ele deve partir para o embate, olhem o histórico, olhem o meu histórico, e o histórico, não precisa nem falar que é do Haddad, o histórico do Partido dos Trabalhadores, olhem os meus 27 anos como deputado federal, e vejam realmente, ele vai usar aquilo que ele, é o melhor jargão dele, que ele não tem nada de corrupção contra ele, e olhem o que o Brasil viveu nesses 16 anos de PT, passando por Mensalão, e todas as questões do governo Dilma, as estatais que o governo do PT bancou em países africanos, em países da América Latina, até chegar ao caso do Petrolan, para onde foi toda aquela receita de biodiesel, aquela diversidade, o espetáculo do crescimento, que parecia que ia crescer, mas não cresceu. Ele deve usar realmente o histórico político para não dar muita brecha de flerte com o Fernando Haddad. vou agora migrar para São Paulo, migrar, vamos voltar. De Brasília para a capital paulista. Vamos voltar a São Paulo. Em São Paulo nós tivemos uma atenção meio que maluca, porque os institutos davam praticamente como certo no segundo turno entre o SCAF, do PMDB, MDB, PMDB não, MDB, e o João Dória do PSDB. Ao mesmo tempo, os institutos dão a desculpa de que o Márcio França estava numa trajetória de subida o tempo inteiro. Não sei se é uma desculpa. Enfim, tivemos a surpresa de ter Márcio França, ex-vice-governador de São Paulo, com Geraldo Alckmin, contra o padrinho lá, o apadrinhado, o João Dória. O que vocês podem me falar sobre a eleição paulista? Então, eleição paulista, a gente está pegando fogo, porque o Márcio França foi cutucar o Dória, foi esse o verbo usado na matéria, foi cutucar o Dória passando na cara que o SCAF está apoiando ele. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Os votos do SCAF vão para mim. Você perdeu o playboy, né? Perdeu o playboy. Então, ele está cutucando mesmo, está provocando. E, assim, eleição é guerra, é a arte da guerra. E o João Dória contava com a mesma surpresa que ele teve na eleição municipal, que foi, com a abertura das urnas, ele esperava ser um novo fenômeno, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Dória está contando com o apoio do PSDB, só que o PSDB está rachado. E agora? Muitos tucanos estão, inclusive, com o Márcio França, né? Muitos tucanos estão com o Márcio França. E com o risco do governador Geraldo Alckmin acabar se posicionando de maneira pessoal. Mas isso dá infidelidade partidária. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode de maneira declarada, mas entre linhas, olha uma piada aqui, outra piada ali. Bem, como o Márcio França chegou ao segundo turno? Ele chegou porque ele tomou a postura que o Schaaf deveria ter tomado e acabou não tomando, né? O famoso picolé de chuchu acabou na mão do Paulo Schaaf, né? E o Márcio foi para o embate. O Márcio criticou. O Márcio criticou tanto que em momentos da campanha, o próprio Dória atacou mais o Márcio que vinha na terceira colocação do que o próprio Schaaf. Ou seja, ele estava prevendo, antevendo. Hoje a gente está falando muito aqui de futurologia, de astrologia. E o Dória acertou. Então vai ver que da próxima vez a gente, vamos ver se a gente organiza, traz uma bola de cristal, coloca aqui no meio da mesa, mas pelo jeito os políticos já têm a própria bola de cristal deles. E se ele acertou, se ele errou, a gente só vai saber daqui a 45 dias. Porque você dar fôlego a alguém que possa chegar e possa vir a crescer, aí vai aquilo que a gente sempre aprende desde criança. Você quer matar alguém na unha, você dê o desprezo. E talvez essa birra, essa coisa pessoal do Dória com França pode vir a acabar com o sonho do Dória em ser governador do estado de São Paulo. Agora o Dória nesse segundo turno, não, no primeiro turno, ele tentou colocar a imagem dele junto ao Bolsonaro. Exato. Que irritou muito o geral do Alckmin. E o PSB nacional, do lado esquerdo, está do lado do Haddad. vocês acham que isso vai influir muito na eleição aqui, já que o Márcio França não vai poder colocar que eu sou Bolsonaro. É, não vai poder declarar. Em São Paulo, o Bolsonaro teve uma votação gigantesca. É, não vai poder declarar. Vamos pegar o exemplo do PSB de Pernambuco. O PSB de Pernambuco está apoiando o Bolsonaro e aqui não pode dizer que vai apoiar o Haddad. Então, tá, essa incompatibilidade aí, essa briga de gigantes, isso se deve ao fato da gente ter muitas siglas, são 35 partidos no país e isso coloca os próprios correligionários em dúvida, em xeque. É complicado, né? É muito partido, né? É, aí, assim, eu queria falar um evento aí que aconteceu, um fato pontual, de um grande artista de nome internacional, ex-guitarrista do Pink Flot, Roger Waters, esteve essa semana em São Paulo fazendo show e se posicionou contra Bolsonaro colocando a hashtag. Ele não, né? e foi vaiado por 10 minutos ininterruptos, assim. E é muito fácil, né, falar do socialismo quando se vive no capitalismo americano, né? E aí, isso daí tem sido uma grande polêmica também na imprensa internacional, mas eu acredito que, assim, eu duvido muito que ele faça isso nos próximos shows aqui no Brasil. Vocês chegaram a ver? Cheguei, cheguei. É, eu acredito que essa onda de artistas em horário eleitoral, acho que isso já não... Gente que não mora aqui, né, no Brasil. Eu acho que isso já não funciona mais, né? Eu me lembro da eleição de 89, a Cláudia Aya declarando apoio ao Collor, depois no programa... Gina Duarte apoiando o PT. É, o programa do PT cheio de artistas cantando Lula lá, naquela época... Era o jingle do Lula. Enfim, essa eleição foi muito marcada pela ação nas redes sociais, entendeu? A televisão, claro, tem o seu poder e a primeira mídia que a pessoa lembra quando chega em casa, né? Porque na rua você está antenado no celular direto e você pega, vê a televisão. Hoje nem tanto mais para se informar, mas para você ter entretenimento. A mulher vai ver a sua novela, o marido vai assistir o seu jogo de futebol, né, do seu time do coração. Mas, enfim, a questão do Márcio no estado de São Paulo, eu acredito que o fato do Dória querer manchá-lo como um candidato de esquerda, eu acho que as coisas estão bem separadas. Eleição para presidente, eleição para presidente, eleição para governador, eleição para governador, embora tenham os apoios. Não nos esqueçamos que o PSDB é um partido que se envolveu em muitos escândalos também nos últimos anos, né? E o próprio eleitorado de São Paulo, deixou bem claro que está cansado desse tipo de política do discurso, do discurso sempre correto e você adotar para si aquela coisa que você fala e vai fazer, eu acho que as pessoas estão querendo algo mais concreto, né? E eu pontuo que essa eleição, já que citamos artistas assim, o grande astro dessas eleições de 2018, Jair Bolsonaro, ele tem essa votação extremamente expressiva, ele mesmo criou essa onda de direita devido aos seus posicionamentos polêmicos. Ele fala o que todo mundo um dia teve coragem de falar e não falou, e se não falou, está se desvaldando agora. Ele estourou o politicamente correto. Eu acho que não só o Bolsonaro merece destaque aqui, mas assim, eu queria dar uma salva de palmas para a ex-presidente Dilma, que não conseguiu se eleger. A Dilma foi um, assim, foi uma espera muito grande, uma expectativa muito grande, estava em primeiro lugar nas pesquisas para a senadora do Minas Gerais, só que ficou em quarto lugar, gente. Impressionante, assim, se pudesse, eu queria pedir, se desse tempo, ia fazer um minuto de silêncio, mas não pode, vamos lá. Vou falar agora das eleições aqui na Baixada, sair de Brasília, fomos a São Paulo, na Baixada, regionalizados, né? Deputados federais aqui na Baixada, Rosana Valle, jornalista, também tribuna, e o Júnior Bozella. Júnior Bozella, excelente votação também, Júnior Bozella, que é do PSL, colou na imagem do Bolsonaro. Está nessa onda aí, no Major Olímpio também, colou na imagem do Major Olímpio, foi eleito para senador, federais, né? Estado-Aise tivemos Kenny Mendes, foi muito bem votado também, tivemos o Caio França, também, filho do atual governador de São Vicente, esperamos que eles tragam recursos aqui para a Baixada, novas propostas, e também reativem o polo industrial de Cubatão, aqui da nossa cidade, né? Agora que eu gostaria de saber, a gente falou da região aqui da Baixada, e os ex-deputados, ainda são deputados, mas vão sair agora na virada do ano, Beto Mansur e o Papa. Estão fora e foram... Não, para de ar, pedi só um segundinho, antes de você, depois você volta com essa sua pergunta, Thiago. Safira, faz uma correção. Desculpa, me enganei, não é governador de São Vicente, é ex-prefeito de São Vicente? Eu falei governador? É, filho do governador de São Vicente. Ah, perdão, foi... Eu não tenho a pessoa igual, não estou escrevendo. Vamos lá, então. Safira a câmera. Ô, perdão, não é ex-governador, é ex-prefeito de São Vicente. Isso aí, vamos lá. Agora, vamos falar dos ex-deputados, que são deputados no momento, mas vão sair na próxima virada do ano, que é o ex-prefeito Beto Mansur e o ex-prefeito Papa, vocês acharam da votação deles, o Beto Mansur, na eleição de 2014, já tinha ido muito mal. É, exato. E esse ano... Quase não entra. Então, o Beto Mansur representa a velha política, né? O João Paulo Tavares Papa também representa a velha política. O Beto Mansur mudou para o MDB, porque foi secretário, o primeiro secretário da Câmara Federal, estava na cola do Cunha, Cunha foi preso, e aí ele perdeu. Lançou o filho como candidato, peço desculpas, não sei se o filho dele foi eleito, né? O... Sobrinho dele. Sobrinho dele. Paulo Mansur. Paulo Mansur. Sobrinho dele. Também não conseguiu. Não conseguiu alcançar a Assembleia Legislativa. E aí eles representam a velha política que o candidato, o eleitorado está cansado, assim como o Thelma de Souza, também não foi eleita pelo PT. Acabei esquecendo de citar a Thelma, é verdade. A não reeleição do Papa me surpreendeu, porque estamos falando de um dos melhores prefeitos que a cidade de Santos teve nas últimas décadas aí, né? Embora não tenha sido um candidato tão atuante em seu primeiro mandato como deputado federal. No entanto, a questão desses dois políticos não terem chegado, eu acho que vai além do carisma pessoal também, a questão partidária, né? O PSDB vem sendo fragilizado há muito tempo. Acho que isso atrapalhou a candidatura do Papa. E como é uma onda de novo também, né? Não só do Partido Novo, mas de novo, como eu falo isso, a da renovação, de você acabar querendo renovar a política. Um foco dessa renovação esteve aqui na Baixada Santista, que foi a Rosana Valle. E toda simpatia, o bom trabalho feito dela em uma TV regional aqui acabou dando um up na candidatura dela. E, consequentemente, o Beto Mansur foi muito próximo do governo Temer, né? Quem colou na imagem de Temer se deu um mal. Se deu um mal. E um destaque também para o ex-senador Eduardo Suplicy, que nas últimas eleições tinha perdido para o Aloysio Nunes. e agora perdeu com o Major Olímpico, né? E aí... Vou apenas ressaltar, Safira. Eleição da fake news, 2018. A partir dessas eleições, podemos ver que essa nova mídia, né? Ela faz resultado. A internet. Não estamos mais pegados à imagem televisiva como em outras épocas. Ninguém assiste mais. O que isso pode... Isso fica muito claro nas pesquisas eleitorais, né? Muitas pesquisas deram uns resultados e as... Deram umas apurações e os resultados acabaram sendo outros. Pois é, eu queria finalizar esse programa aqui agradecendo a participação por ter sido a comentarista aqui desse primeiro Embaixada Brasil. Também queria agradecer aqui a ótica Golden Mix, que eu apresentei aqui com esse modelo... Esse modelo Alure. E... E também... Agradecer a vocês que nos acompanham, a audiência de todos vocês. Muito obrigada. Não perca o próximo programa. Obrigada, Thiago. Beleza, pessoal. É isso. Queria agradecer a presença de vocês. A gente volta na próxima semana com mais Embaixada Brasil aqui pela TV Polo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho